Olá, eu sou a Nora, da Dinamarca. Eu era uma adolescente comum. Eu morava com a minha mãe, ia para a escola e à noite me transformava na lua misteriosa. É assim que eu assino meus desenhos. O problema é que eu gostava de fazer grafites na calada da noite. Olha só, gostou? Tudo começou quando minha mãe desmaiou. Meu sangue gelou e imediatamente chamei uma ambulância. No hospital, minha mãe foi examinada e diagnosticada com uma doença grave. Eles a ajudaram a se recuperar desse episódio e a mandaram de volta para casa. A vida não foi fácil depois disso. Minha mãe trabalhava para uma família de aristocratas dinamarqueses. No entanto, ela estava tão fraca que não podia mais trabalhar na mansão deles. Estávamos rapidamente ficando sem dinheiro. Nunca fomos ricas, mas agora mal tínhamos o suficiente para comprar mantimentos. No final, decidi ir trabalhar no lugar da minha mãe. Minha vida mudou imediatamente. Eu ia para a escola de manhã, cuidava da minha mãe depois do almoço e finalmente limpava a mansão dos aristocratas no final da tarde. Era tão grande que eu até chamaria de castelo. Não era uma agenda fácil de cumprir, mas ainda assim eu reservava algum tempo para me dedicar ao meu hobby. Sair à noite para fazer grafites. No entanto, estava ficando difícil encontrar paredes para minha arte de rua. Afinal, eu tinha um rival misterioso. Ele estava sempre um passo à minha frente. Acredita nisso! Durante o dia, eu encontrava uma parede para minha futura obra de arte e voltava a ela mais tarde só para ver que alguém já havia feito um grande grafite nela. Aquele pirralho também tinha uma assinatura. Uma coroa. O quê? Aqui também? Que bastardo! Embora eu já estivesse trabalhando na mansão há várias semanas, eu ainda não conhecia seus proprietários. Eu só tinha visto um retrato da família deles. O barão e a baronesa tinham um filho da minha idade chamado Olaf. Ele tinha o título de príncipe! Consegue imaginar? Um príncipe de verdade! E lindo também! Obviamente, eu tinha bom senso e sabia que ele estava muito fora do meu alcance. Um dia, fui convidada para servi-los em um jantar de família. Minhas mãos estavam suando e deixei cair a bandeja com comida em cima do príncipe. Ops! Achei que ele teria um ataque. Mas o Olaf acabou se revelando um cara legal e amigável. Desculpa, vou limpar tudo. Não se preocupe, são só algumas manchas. Assim que disse isso, ele voltou a olhar seu celular. Que curioso! Mesmo sendo um príncipe, ele não era diferente dos meus colegas. Seus pais, em contrapartida, eram refinados e agiam como verdadeiros aristocratas. Logo, uma garota se juntou a eles para o jantar. Os pais do Olaf não ficaram felizes com isso. O que ela está fazendo aqui? Mãe, qual é? A Esther é minha namorada. Pare de tentar nos separar só porque ela não é uma princesa. Oh, parecia que havia problemas no paraíso. Mas isso não era da minha conta. Depois de um dia tão difícil, eu queria relaxar e me divertir com meus sprays. Alguns dias antes, eu havia encontrado um ótimo lugar embaixo de uma ponte. Eu fui para lá. Porém, assim que cheguei, vi um cara de capuz. Ele já havia terminado o grafite e estava desenhando uma coroa. Oh, irei de novo. Corri até ele e tirei seu capuz. Te peguei. Vamos ver quem é você. Vossa Alteza? Fiquei sem palavras quando percebi que o Olaf era o meu rival. Agora ficou claro porque sua assinatura era uma coroa. Shhh, por favor, não grite. Espera. Nora? Você não trabalha lá em casa? Eu balancei a cabeça. O príncipe me implorou para não contar a ninguém sobre seu hobby secreto. Meus pais vão pirar se descobrirem o que eu ando aprontando. O Olaf era um cara legal, então concordei em guardar seu segredo. Passamos a noite andando pela cidade, desenhando, conversando e rindo. Então você é artista da lua? Eu vi seu trabalho. Eu gosto do seu estilo. Naquela noite, nos tornamos amigos. Os pais do Olaf dificilmente aprovariam que seu filho saísse com seus empregados. Então só nos encontrávamos em segredo. Logo, tínhamos um monte de piadas internas. Um dia, eu estava tirando pó da mansão, quando ouvi o barão e a baronesa repreendendo o príncipe por namorar a Esther. Você deveria terminar com ela e encontrar uma garota com o status mais elevado. Eu não sabia muito sobre a Esther. Ela não era uma aristocrata, mas parecia uma garota normal. O Olaf não disse nada e saiu furioso. Mais tarde, eu o peguei pintando o grande salão com o spray e murmurando alguma coisa. O que eles pensam que são? Reis do mundo? Ah, o que você está fazendo? Ah, é você, Nora. Eu decidi me vingar dos meus pais. Eles são tão esnobs. Estou cansado disso. Eu gostava do espírito rebelde do Olaf. Então, eu o ajudei. Nós nos divertimos muito desenhando nossas assinaturas. Naquela noite, minha mãe me contou uma notícia terrível quando eu cheguei em casa. Eu fui ao médico hoje. Minha doença voltou. E agora, preciso de uma cirurgia cara. Ah, não. Mãe, eu vou largar a escola e arrumar outro emprego. Nós vamos dar um jeito de juntar esse dinheiro. Nem pense nisso. Sua educação vem em primeiro lugar. Mamãe me fez prometer que eu pensaria no meu futuro acima de tudo. Ainda assim, não pude deixar de me preocupar. Só uma cirurgia poderia salvar minha mãe. Onde eu conseguiria tanto dinheiro. No dia seguinte, cheguei à mansão de péssimo amor. As coisas pioraram a partir daí. A mãe do Olaf estava com raiva de alguma coisa. Mocinha, não é porque nosso castelo foi construído no século XVI que não temos câmeras de vigilância aqui. Ela disse que viu o que fizemos no grande salão. Droga! O que eu estava pensando? Eu não podia me dar ao luxo de perder meu emprego agora. Eu estava prestes a implorar para ela não me demitir, quando ela disse algo inesperado. Você e meu filho parecem ser próximos. Ignorarei os danos à propriedade e até a recompensarei se fizer algo por mim. Ela me pediu para separar o Olaf e a Esther. Eu congelei. Claro, eu precisava do dinheiro. Mas não podia fazer algo tão terrível. A baronesa me deu uma hora para pensar e saiu. Decidi que não iria me envolver em algo tão sujo. Mas então, recebi uma ligação do hospital. Eles disseram que minha mãe estava internada de novo. Não, isso era um pesadelo. Eu não tinha tempo a perder. Então, aceitei o dinheiro dos pais do Olaf. Apesar de me sentir mal por isso. E paguei pela cirurgia da mamãe. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso. Minha mãe estava se recuperando no hospital. Era hora de eu cumprir minha parte do acordo. Eu criei um plano para separar o príncipe e a Esther. Primeiro, eu perguntei casualmente ao Olaf se ele já havia pensado que a Esther só estava com ele por dinheiro. O quê? Não, a Esther não é assim. Eu esperava tal resposta. Mas minha pergunta claramente plantou dúvidas em seu coração. Depois disso, pedi ao meu colega para dar em cima da Esther. Filmei a cena sorrateiramente com o celular. E depois enviei o vídeo anonimamente para o Olaf. Esther, quem é esse cara? Não sei. Ele simplesmente veio até me endonada e me deu flores. Aham. Tá. O relacionamento deles estava em frangalhos por minha causa. Era hora de acabar com isso. Um dia, eles foram a um piquenique. Roubei um broche da baronesa e o coloquei na bolsa da Esther. Logo, a baronesa percebeu que uma joia estava faltando e disse aos seguranças para encontrá-la. O pobre Olaf empalideceu quando as joias roubadas foram encontradas na bolsa de sua namorada. Esther, como você pôde? Eu não roubei nada. Eu disse que essa menina não era boa para você. O Olaf imediatamente terminou com a Esther e a expulsou da casa. Seus pais me deram um sinal de positivo pelas costas. Eles estavam radiantes. Mas eu não estava nem um pouco orgulhosa de mim mesma. Na verdade, eu me sentia terrivelmente culpada. Se não fosse pela doença da mamãe, eu nunca teria tratado meu amigo assim. O Olaf estava inconsolável. Ele mal comia e eu sentia pena dele. Ainda assim, eu não podia lhe dizer a verdade. Então, decidi encontrar uma maneira de animá-lo. Ei, vamos sair à noite e fazer alguns grafites para distrair a cabeça. Por que não? As coisas não podem piorar mesmo. Quando escureceu, nos encontramos na cidade e achamos um belo muro em um beco. No entanto, assim que pegamos nossas latas de spray, alguém de repente apontou lanternas para os nossos rostos. Ei, seus pirralhos! Fiquem parados! Droga! E a polícia! Vem, corre! O príncipe agarrou minha mão e começamos a fugir dos policiais pelos becos estreitos. Conseguimos fugir rapidamente, mas imediatamente nos deparamos com alguns caras da pesada. Olha, pessoal! Temos visitas! Que casal fofo! Ha ha ha! Tínhamos que continuar correndo. Minha adrenalina estava nas alturas. Mas sabe o quê? Foi emocionante! Olaf e eu decidimos nos esconder e pulamos uma cerca viva. Infelizmente... Ups! Havia um rio atrás dela. E nós dois caímos na água. O Olaf começou a se debater e a gritar que não sabia nadar. Calma! Eu vou te salvar, Alteza! Eu o agarrei e o arrastei para a terra. Estávamos sob a ponte onde descobrimos as identidades secretas um do outro. Nos sentamos perto. Tentamos nos aquecer. Meus dentes rangiam de frio e meu coração batia forte. Mas nós dois estávamos rindo. Você sabe como se divertir, príncipe! Ha ha! Você também é uma temerária. Ha ha ha! E então, de repente, ele olhou nos meus olhos e... Me beijou! Foi uma loucura! Eu me senti como uma heroína de um filme romântico. Começamos a namorar em segredo. Eu nunca estive tão feliz. Tentávamos não ser pegos pelos pais dele quando estávamos na mansão e... À noite, caminhávamos pela cidade e fazíamos grafites. Um dia, ele me levou para debaixo da nossa ponte para um encontro romântico e me mostrou seu novo desenho. Era uma declaração de amor. Nora, você é minha alma gêmea. Quero que estejamos sempre juntos. Palavras não podiam descrever como eu estava feliz. Infelizmente, eu sentia que não merecia isso. Afinal, eu separei o Olaf da Esther e ganhei seu coração graças a uma mentira. Um dia, eu estava visitando minha mãe no hospital como de costume. Quando vi a Esther... Dormindo na cama ao lado dela. Coitada! O que aconteceu com ela? Uma enfermeira veio até mim e me disse que a Esther teve um colapso nervoso porque seu namorado o deixou. Meu coração afundou. Só então percebi que coisa realmente horrível tinha feito. Eu amava o Olaf, mas tinha que fazer com que ele e a Esther voltassem a ficar juntos. Naquele mesmo dia, fui à casa do Olaf e disse aos pais dele que estava cansada de mentir para o filho deles. O que fizemos foi terrível. Eles deveriam ficar juntos. Já gastei o dinheiro que vocês me deram, mas vou trabalhar de graça até pagar tudo de volta. Eles ficaram furiosos, mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Depois disso, juntei a Esther e o Olaf e contei a verdade a eles. Não acredito. Você quebrou meu coração, Nora. Antes que eu pudesse dizer que fiz isso para salvar minha mãe, ele gritou que me odiava e saiu para confrontar seus pais. Eles estavam gritando tão alto que provavelmente a cidade toda ouviu. Achei que vocês fossem esnobs, mas vocês são bem piores. Eu não quero ter mais nada a ver com vocês. Estou abdicando meu título e herança. Adeus. Com essas palavras, ele pegou a mão da Esther e eles deixaram o castelo. Daquele dia em diante, minha vida se tornou monótona. Eu decepcionei o amor da minha vida. Trabalhei de graça na mansão enquanto procurava outro emprego de meio período. Eu não tinha energia nem tempo para continuar grafitando. Só uma coisa me deixava feliz. Minha mãe se recuperou e os médicos prometeram dar-lhe alta logo. Um dia, eu estava limpando a mansão quando vi a baronesa soluçando enquanto abraçava um retrato da família. Você está bem? Ela disse entre lágrimas que sentia muita falta do filho. Talvez eu tenha me enganado. Eu só desejava o melhor para o Olaf. Mas ele fugiu com aquela garota. Ela não é a pessoa certa para ele. Bem, o Olaf tem o direito de decidir isso sozinho. Mesmo que ele cometa erros, tudo faz parte da vida. Tenho certeza que vocês vão fazer as pazes mais cedo ou mais tarde. Obrigada, Nora. Sabe, você é uma garota muito esperta e doce. Eu ficaria feliz se meu filho namorasse alguém como você. Com um estátua mais elevado, é claro. Que elogio estranho. Bem, assim são aristocratas. Caso você nunca tenha conhecido um. Conversamos mais um pouco até que ela se acalmou. Naquela noite, fui ao hospital ver minha mãe. No corredor, a enfermeira com quem eu havia falado de repente me chamou de lado. Preciso te contar uma coisa. Aquela garota, Esther, não estava doente. Ela te seguiu e descobriu que você costumava vir visitar sua mãe no hospital. E então, ela me pagou para fazer parecer que ela teve um colapso nervoso. Mas não consigo mais ficar quieta. Estou me sentindo péssima. O quê? A Esther fez tudo isso para fazer as pazes com o Olaf? Eu não esperava isso dela. Passei o dia seguinte pensando no Olaf. Eu queria saber como ele estava e se ele estava feliz com a Esther. Depois da escola, fui trabalhar e... De repente, vi a Esther na mansão. O que ela estava fazendo lá? Eu a segui. A garota entrou no salão e disse que precisava falar com os pais do príncipe. Que curioso. Apertei o ouvido contra a porta e escutei. Como você ousa vir aqui? Olha, cansei de bancar a boa menina. Seu filho está hospedado na minha casa. Ele está sem dinheiro e... Sem seu status e riqueza. Não preciso dele mais do que de uma espinha na testa. Vamos fazer um acordo. Você me dá algum dinheiro e eu largo o Olaf. Ele voltará correndo para casa e todos nós seremos felizes. Inacreditável. Ela parecia um cordeirinho inocente. Mas na verdade, era uma jararaca calculista. Aparentemente, ele estava mesmo namorando o Olaf por dinheiro. Seus pais tinham razão em suspeitar dela. Eu estraguei tudo quando os ajudei a se reconciliar. Os pais do Olaf pagaram alegremente aquela mentirosa e ela foi embora. O barão e a baronesa ficaram tão felizes que até me perdoaram a dívida. Nora! Esta é uma notícia incrível! Nosso filho voltará para casa em breve. Você não precisa mais trabalhar para nós, querida. Em vez disso, concentre-se em seus estudos. Você tem um futuro brilhante pela frente. Bem, parecia que tudo acabou bem. Eu sabia que o Olaf não iria querer me ver depois de tudo que fiz. Então fui para casa e tentei esquecê-lo. Mas, alguns dias depois, a baronesa me ligou e disse que o Olaf ainda não tinha voltado para casa. Falei com a Esther. Assim que ela terminou com ele, o Olaf fugiu imediatamente. Ninguém sabe onde ele está. Estamos muito preocupados. Acho que eu sei onde ele está. Guardei o celular, peguei alguns cachorros quentes e corri para o nosso lugar especial embaixo da ponte. O que vi ali fez meus olhos arderem de lágrimas. O príncipe estava dormindo sobre uma caixa de papelão, encolhido como um gatinho abandonado. Eu me sentei ao lado dele e o acordei. Aposto que está com fome, meu príncipe. Nora, o que você está fazendo aqui? Contei a ele tudo que sabia sobre a Esther e expliquei que só o traí para salvar minha mãe. Ela está melhor agora? Sim, ele está se recuperando de uma cirurgia. Você vai voltar para casa agora? Detesto admitir que eles estavam certos. A Esther era mesmo uma interesseira. Estou com muita vergonha de ir para casa. E eu não gosto que meus pais sejam tão obcecados com seus status e menosprezem todo mundo. De repente, vimos o barão e a baronesa. Eles se sentaram ao lado do Olaf na caixa de papelão e comeram um cachorro quente como pessoas comuns. Hum, é uma delícia! Por que não experimentamos antes? O que vocês estão fazendo aqui? A Nora nos contou sobre seu lugar secreto. Filho, prometemos não dizer mais com quem você deve namorar. Sério? Então, ele sorriu maliciosamente e olhou para mim. Então conheçam minha namorada. A Nora é minha alma gêmea. Eu fiquei tensa. E se seus pais dissessem que seu filho era demais para mim? Mas eles apenas a sentiram com aprovação. Excelente escolha, filho. A Nora é uma garota maravilhosa. E assim tivemos nosso final feliz. Todos se perdoaram e fizeram as pazes. Agora, o Olaf e o El não precisamos esconder nosso relacionamento. Meu namorado acabou sendo um verdadeiro príncipe. Ele não tem apenas um título legal, mas também um coração nobre e corajoso. E eu percebi o quanto é importante ser honesto consigo mesmo e com os outros. Tchau, tchau.